A família é plano de Deus e quando essa família deixa Deus operar em seu meio, tudo pode mudar. Hoje eu recebo o Wilson Pereira da Silva. Ele tinha tudo para ser um desastre. Aliás, pela história que ele começou a escrever ainda na sua adolescência, ele não poderia estar aqui hoje. Mas aconteceu algo na sua vida, ele teve um encontro com Deus e a sua história foi mudada e mudada de uma forma maravilhosa. E é essa história que nós vamos conhecer a partir de agora. Wilson, boa noite e bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor Annelia. Bom te receber aqui, viu? Aliás, no dia que você me deu um resumo da sua história, não é? E eu disse assim, não, eu preciso te levar ao programa porque você precisa contar essa história lá. E olha que o pouco que você me contou ali naquele dia, deu para perceber que realmente você estava caminhando a passos largos para o cemitério, não é? É verdade. Mas graças a Deus que a boa mão dele se estendeu na sua direção. Vamos contar um pouco da sua história, falando primeiro um pouco da sua história familiar. Eu, com 7 anos de idade, sofri a perca da minha mãe. Minha mãe morreu no dia 24 de dezembro, dia 24, dia 25, numa época muito difícil, numa época de festa. E quando ela estava indo fazer a nossa compra de Natal, ela pisou no saquinho de leite, escorregou e bateu a cabeça, estourou a veia artérica e foi na hora que eu vim sofrer a perca dela. E ali eu fui morar com meus avós, né? Há 7 anos, fui para a casa da minha avó. Quantos irmãos vocês eram na época? Nós somos 3 irmãos. Nessa época em que ela morreu, 3. 3 irmãos. Vocês foram todos para a mesma casa ou foram distribuídos? Não, foram todos para a mesma casa. E eu tenho um irmão que era deficiente e a família da minha avó não aceitava ele porque ele não era filho do meu pai, legítimo, né? Mas aí com muita dificuldade eles chegaram a aceitar ele também junto com a gente. Mas decorrer daquele tempo ali, sempre tinha festa lá em casa, minha avó era uma pessoa muito alegre. E os meus primos que vinham para a festa, eles vinham sempre bem arrumados e eu sempre com a piorzinha roupa, né? Não tinha roupa direito para vestir, aquelas coisas tudo. E minha tia virava para os meus primos e falava, olha, não brinca com ele não, aquilo lá é um maconheiro e tal. E na época eu ainda nem conhecia o que era maconha, né? Você tinha que idade? Eu tinha 7 anos. Com 7 anos, elas já diziam que você usava maconha? Eu usava maconha. Mas por que elas diziam isso? Porque eu não sei. Ali foi lançada uma maldição na minha vida, né? Agora, a família que você foi para ser cuidada foi a família da sua avó. Foi a família da minha avó. Eles tinham condições de... Pelo menos, é, de dar a vocês uma condição melhor. No caso da roupa, por exemplo, que você está dizendo que os primos vinham bem arrumadinhos e vocês não. A minha avó, ela era faxineira, né? E não teve uma condição de dar a gente, assim, como todo pai quer dar um filho, uma roupa boa, um tênis bom, essas coisas não. Quer dizer, para ela, dar comida já era um desafio. Já era um desafio. Às vezes a gente tinha que comer até mesmo o pão dormido que ela trazia do serviço. Ali a gente comia aquele pão. E tinha uma outra prima minha que morava junto com a gente. Ela já era mais querida da minha avó. Então, as melhores coisas, minha avó trazia para ela. Aí, o que ela fazia? Ela entrava para dentro do banheiro, às vezes, com um pão melhor, um pão com manteiga macio. E o nosso era duro. Ela entrava dentro do banheiro... E sem manteiga. Sem manteiga. Ela abria metade da porta do banheiro, mostrava para a gente que estava com um pão melhor e fechava a porta. E aquilo ali, de certa forma, vinha e entristeceu no meu coração, né? De saber que... Você era o mais velho dos três filhos? Não, eu tinha uma irmã mais velha. Só que a minha irmã também não ligava para algumas coisas. Minha irmã não importava muito com a situação que a gente vivia. E aquilo ali, ela me fazia, né? Às vezes, eu estava com o pão, ela estava com o bolo, ela me mostrava e balançava o bolo e saia correndo para dentro do banheiro. E eu vinha me entristecendo com aquela situação de saber que eu perdi minha mãe, que estava ali morando na casa de uns familiares, que não poderia me dar aquilo que eu precisava de ter, que era um carinho, né? De uma mãe, um abraço, um aconchego melhor. A casa era muito pequena, era só... Eram dois quartos, cozinha e uma sala. E a gente foi vivendo ali naquela situação. E os meus primos sempre afastados de mim, porque a mãe deles não deixava e eles brincavam comigo. E ali eu fui crescendo dessa forma, desse jeito. Eu tinha um tio que batia muito na gente. Quando ele chegava em casa e via que a casa não estava arrumada, estava tudo fora do lugar. Ele me espancava muito. E ali eu fui criando alguns rancor, o ódio foi entrando dentro do meu coração e aquelas coisas todas. E ali eu comecei a conhecer algumas pessoas no Palmitau que já tinham envolvimento no tráfico. E ali eu fui convivendo com aquela situação, guardando algumas coisas para aqueles traficantes, fazendo alguns aviões para eles. Ir no padaria, comprar um lanche, comprar um refrigerante. E ali eu ganhava o meu dinheiro dessa forma. Eles me davam o meu dinheiro. Mas até então, usar droga... Não tinha envolvimento ainda com droga. Só via eles com muito dinheiro, via eles passando os negócios e tal, mas ainda não tinha envolvimento. E com 12 anos de idade, a primeira droga que eu fui conhecer é a maconha. Ali eu me envolvi com a maconha e já comecei a me envolver com os traficantes, comecei a ir com eles para alguma balada. Como eu era o de menor, então quem carregava as armas deles era eu. Eles chegavam na balada e entravam sem nada e eu carregava o revólver de todo mundo. E as drogas de todo mundo, quem levava era eu. Então ali eu comecei a me envolver devagarzinho. Quando eu assustei, eu já estava aprofundado na cocaína. E da cocaína, aí eu conheci a minha esposa. Com 14 anos de idade. Conheci ela com 17 anos. Você tinha 14 anos? E ela também. Aí a gente se conheceu... Quer dizer, duas crianças, né? E ali eu já comecei a ter um relacionamento com ela, que eu já morava sozinho com 14 anos. Eu tinha perdido a minha mãe, a minha avó, e ali eu fui morar com ela. Com 17 anos de idade, a gente foi morar junto. E devido, quando ela foi para a minha companhia, eu só conhecia a maconha e a cocaína. E ali a gente foi sobrevivendo, eu fazia alguns tráficos, né? Os traficantes começaram a colocar algumas drogas na minha mão para me poder vender, aquelas coisas todas. Ela também fazia uso de drogas? Não, não. Sempre foi uma pessoa muito abençoada por Deus. É uma pessoa que eu tirei de dentro da casa da mãe dela, assim. Uma pessoa muito boa. Deus colocou uma pessoa boa na minha vida. E ali essa mulher começou a sofrer junto comigo. Essa mulher começou a sofrer junto comigo ali, né? E nessa situação... E com 12 anos eu vim dar o primeiro trago no crack. Ali foi na onde que a minha vida virou uma desgraça. Que é uma droga muito forte. É uma droga que a gente vê hoje aí, né? Como que está, rapaziada. Espera aí, só para a gente organizar aí a ordem dos acontecimentos. Você disse que foi morar com ela com 17 anos. Com 17 anos. Mas agora você voltou aos 12, dizendo que provou o crack com 12. Não, o crack eu vim conhecer ele na companhia dela com 17 anos. A maconha foi aos 12. A maconha foi aos 12 anos. Que eu vim conhecer a maconha e a cocaína com 12 anos. Aos 17, aí eu vim chegar e me dar o primeiro trago no crack. E ali, devido àqueles traficantes ter colocado algumas drogas na minha mão, eu já tinha experimentado o crack, aquela coisa toda. E ali eu fui me viciando no crack. Eu vendia, mas fumava. Vendi e fumava. Então eu não ganhava dinheiro. E ali a minha esposa ficou passando algumas necessidades dentro de casa. Veio o meu primeiro filho, é o que tem 17 anos hoje. E ali eu continuei, né? Ali com os que eu falava que eram meu parceiro, com os traficantes. Uma determinada vez eles colocaram uma quantidade maior de droga na minha mão, que chegou a cerca de uns 5 mil reais mais ou menos. Eu peguei essa droga, fumei ela toda, cheirei tudo e fiz uma grande desgraça ali naquele momento. E fiquei devendo para essa rapaziada aí, na cerca de uns 5 mil reais. E ali eu fiquei sofrendo alguma ameaça com a minha esposa e meu filho. E essa turma que eu fiquei devendo é uma turma de Carioca. Eles eram do Rio de Janeiro, faziam parte do Comanda, essas coisas tudo. Mas moravam aqui ou vinham aqui esporadicamente? Não, moravam no Conjunto Palmital. E já fazia parte do Comando Vermelho, essas coisas tudo. E ali eu fui me envolvendo, fui conhecendo aonde que eu estava entrando. E essa equipe começou a ir lá em casa, me cobrar, me ameaçar, essas coisas tudo. E no tráfico é assim, não é, Wilson? É, eu decidi, professor. Se você não pagar em dinheiro, você paga com a vida. Você paga com a vida ou até mesmo com a vida de alguns familiares, com a vida do seu filho. Você perdeu amigos nessa caminhada? Perdi muitos amigos, perdi muitos parceiros. E ao decorrer desse tempo, eu tive que aprender a roubar. Eu tive que aprender a roubar para que eu viesse pagar eles o dinheiro que eu estava devendo. E nem eu aprender a roubar, eu já tinha um primo que já era ladrão. Aí eu pedi a ele que viesse me ensinar como é que ele fazia ali no centro da cidade. Ele enfiava a mão nos bolsos dos velhos ali e saia correndo ali no meio daquela força pena. E ali ele veio me ensinar como é que fazia. Quer dizer, ele era batedor de carteira. Ele era batedor de carteira. Literalmente batedor de carteira. Isso. Aí ele veio me assinar aquela, né, que eles falam que é profissão. Ele veio me ensinar aquela profissão ali. Profissão entre aspas, né? Porque convenhamos, não dá para chamar de profissão, né? É, eles falam profissão. Aí eu vim me aprender aquela arte ali com ele e enfiar a mão nos bolsos dos velhos, né, prejudicando os velhos. Aí você já tinha que idade? Aí eu já tinha uns 18 anos. Até então, você alguma vez foi preso por causa dessa vida bandida que você estava vivendo? Já fui preso. Já fui preso na... Quer dizer, quando menor, apreendido, né? Isso. Não, com 18 eu já era de maior, né? Pois é, mas então quando menor, não. Quando menor, não. Você não passou por nenhuma experiência de apreensão. Por causa de tráfico, essas coisas, não. Mas já fui preso. Teve uma época que um rapaz bateu no meu irmão. Aí eu peguei ele e bati a cabeça dele no meio-fim. Fui batendo, 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 até quebrar o nariz dele, né? E ali eu saí na Glória Lopes, naquela época, como um menino ruim, né? Rebelde, marginal, aquelas coisas tudo. Nessa época eu acho que eu estava ali numa fase de uns 16 anos. Era de menor ainda. E aí eu peguei ali na faixa de uns dois anos, né, de cadeia, mas para cumprir em liberdade, ficar na rua. Então essa foi a minha primeira... Quer dizer, de medida sócio-educativa, no caso, né? Isso. Essa foi a minha primeira cadeia, minha primeira... E nessa experiência de ter ido para o centro da cidade para roubar, você foi preso? Fui preso, já fui várias vezes preso. Eu fui preso em juiz de fora, né? A gente saiu escrachado lá no... Agora, Wilson, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma pergunta, assim, que eu imagino muita gente tem a curiosidade de fazê-la também, tendo a oportunidade que eu estou aqui dentro de você. Muitas vezes, eu imagino, você enfiou a mão no bolso daquele velhinho aposentado que tinha acabado de tirar a pensãozinha dele, cheio de compromisso para pagar, farmácia principalmente, os remédios, aquela... Como é que ficava a sua cabeça nisso? Você parava a pensar sobre isso? Olha, a primeira vez que eu desci para fazer isso, eu arrumei na cerca de mil reais. Até então, eu não pensava, não passava nada na minha cabeça dessas coisas. E para mim foi bom, arrumei mil reais, assim, com menos de meia hora, falei, bacana demais, mil reais para cada um, está tranquilo. E a segunda foi a mesma forma. Aquilo ali, o diabo vai te dando, né? Ele vai te dando, ele vai te dando. E na hora que ele começa a te tomar, é que você vai colocar a mão na consciência... Mas é isso que eu te perguntei, por exemplo. Quando a gente vê, por exemplo, e de vez em quando a televisão mostra as cenas de flagrantes, de batedores de carteira, aliás, até tinha desaparecido essa modalidade de roubo, e agora ela, de certa forma, parece que está voltando. Mas a gente sempre vê que ou é uma pessoa de idade, né? Ou um homem ou uma mulher, no caso, dificilmente é uma pessoa nova. Aquilo que eu te perguntei, eu imagino que você deve ter tirado dinheiro de muita gente, assim, de idade. Com certeza, com certeza. Não batia no seu coração, assim, depois, analisando, olhando para aquele dinheiro, falei, gente, eu tirei isso aqui de um velhinho? A gente nunca parou para imaginar isso, a gente só queria usufruir do dinheiro. A gente não tinha tempo, assim, para pensar nessas coisas, não. Só queria fumar o dinheiro e, depois que acabava, fazer a mesma coisa. Mas depois, quando Deus foi tocando no meu coração, quando eu fui começando a conhecer a Palavra de Deus, e mesmo eu conhecendo a Palavra de Deus, quando eu fui para a igreja, eu pesava 30 quilos. Eu já estava sofrendo, né? Eu já estava viciado mesmo nas drogas. Você chegou a pesar 30 quilos? 30 quilos. Eu fui atrás de uma casa de recuperação. Mas nessa vida, por exemplo, de roubo na cidade, você ficou quanto tempo? Ah, eu fiquei bastante tempo. Foi até os meus 27 anos ou mais. Fiquei bastante tempo preso aí nesse mundo. E tudo que você roubava era basicamente para sustentar o seu vício? Era para sustentar o meu vício. Mal, mal, colocava comida dentro de casa. E como é que a sua família se virava? Como é que a sua mulher se virava? Às vezes, meu filho, né, aí, às vezes pedia um pão de manhã, a gente não tinha um pão para dar. E ali... Mas mesmo botando a mão em tanto dinheiro, ia tudo para a droga? Ia tudo para a droga. Se eu ganhasse mil, se eu desse cem em casa, eu estava dando muito. E eu dava e ainda depois queria que ela me desse alguma coisa ainda para eu poder usar. Você está entendendo? E a gente não pensava em nada. Eu só roubava para me fumar mesmo. E ali a gente teve o primeiro filho, o segundo, o terceiro e o quarto filho. Até no meu quarto filho a gente sofreu muito. Do quinto até o sexto, que foi dar uma melhorada, que eu fui reconhecer as coisas. Do quinto até o sexto, que foi dar uma melhorada, que eu fui reconhecer as coisas.